Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado domingo para você, neste dia do batismo do Senhor, que a graça do Espírito Santo seja derramada em nossas vidas. Você já é batizado? Graças a Deus. Aquele que é batizado deve dar testemunho de fé. Não basta apenas dizer eu sou católico e eu acredito, mas é preciso viver a graça do batismo. O evangelho de hoje vai mostrar Jesus sendo batizado e é interessante que no momento do batismo o céu se abre. O Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz vai proclamar Jesus como filho de Deus. Na verdade Jesus não precisava ser batizado porque ele já é o próprio Deus. Mas o batismo de Jesus é de fato a confirmação do alto de que Jesus foi enviado pelo Pai. E a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. Todos nós devemos também agir de forma que, como batizados, procuremos sempre fazer a vontade de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a graça de ser templo do seu Espírito Santo, esse Espírito Santo que move e leva-nos para além daquilo que nós possamos imaginar, no sentido espiritual. Então é preciso que nós nos encorajemos, que nós coloquemos o nosso coração no coração de Deus e deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Vemos também no Evangelho de hoje a Trindade Santa se manifestando. O Filho, Jesus, sendo batizado. O Espírito Santo e o Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. No momento do batismo de Jesus há a presença da Trindade Santa. E que a Trindade Santa possa também inundar toda a sua vida, a sua casa de bênçãos e de graças. Que nós possamos acreditar verdadeiramente em Jesus como o Filho de Deus. Esta voz que desce do céu e diz, Tu és meu Filho amado, em Ti ponho meu bem querer. Escutai-o. Nós precisamos escutar Jesus, porque a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. É o Filho amado do Pai que veio ao mundo através de Maria para nos salvar. Repito, Jesus é Deus, já é a própria graça para todos nós. Mas ao ser batizado, ele assume publicamente ali na frente daquele povo a missão de Filho de Deus. Claro que ele já tinha assumido, mas aquela manifestação da Santíssima Trindade vista por todas as pessoas que estavam lá. Imaginem que coisa extraordinária. Aquela multidão ali ao lado, João Batista batizando as pessoas e Jesus, quem está nos narrando esse episódio do Evangelho de hoje, é Lucas. Mas Mateus também narra de uma forma um pouco diferente. E João quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai se aproximar, vai pedir para ser batizado. João fica, em certo sentido, apavorado. Mas como? Eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias do Senhor. Mas a vontade de Deus se cumpriu, o batismo foi realizado, a manifestação de Deus se deu, e o povo compreendeu que estava ali o grande profeta de Deus, Jesus Cristo. João Batista, que muitas vezes foi confundido com o Messias e disse claramente, não sou eu. Ele diz aqui, claro, no Evangelho. Jesus vai ao encontro de João. João era confundido com o Messias, mas ele vai dizer, eu não sou o Messias. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Eu vos batizo no Espírito Santo. Eu vos batizo, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O fogo, esse fogo abrasador de Deus que queima. O fogo é para queimar, queimar as imperfeições. Então, quando somos batizados, todo o pecado é eliminado. Então, quando uma criança, há sempre essa polêmica entre os protestantes que dizem que não se pode batizar a criança, quem diz que não pode? O batismo é para todo filho de Deus e a criança também é filho de Deus. Todos os homens nasceram com o pecado original, menos Nossa Senhora, que foi isenta do pecado. Mas todos nós nascemos com o pecado original. E para eliminar esse pecado original, é preciso ser batizado. Então, no momento do batismo, desaparece todo o pecado. Então, o pecado original desaparece, que está impregnado em nossa alma, desaparece com a graça do batismo que recebemos. E todo o pecado é queimado, é o fogo abrasador que nós não enxergamos, mas que faz acontecer obras novas, renovação, transformação na vida de todos aqueles que recebem essa graça do batismo. Então, se na sua casa tem uma criança que não foi batizada, corra logo. Ontem eu falava aqui, aos peregrinos que estavam aqui, exatamente sobre isso. Tem pessoas que dizem, ah, eu não vou batizar agora não porque eu estou sem condição. Eu não vou batizar agora não porque o padrinho mora em São Paulo. Primeiro, já comete dois pecados nesse sentido aí, né? Primeiro que para batizar não precisa você fazer festa, nem para batizar nem para casar. Vou ter essa mania de só casar quando tiver condição de fazer uma festa para 200 convidados, por ignorância. O que importa é o sacramento, não é a festa. O como se bebe, que as pessoas vão comer, beber e ainda saem falando mal, como a gente costuma dizer. Então, não precisa fazer festa para 100 convidados no batismo. O batismo é uma graça para a criança, né? Então, portanto, não fica dizendo com desculpa. Ah, eu não vou batizar agora porque eu não tenho condição. O outro, porque o padre mora em São Paulo. Porque você mora na Bahia e dá o teu filho para uma pessoa que mora em São Paulo. Ou você de São Paulo, ou outros estados, o exemplo serve para todos. Não precisa nem ser outro estado, pode ser outra cidade. Como é que você mora, por exemplo, em Salvador e dá o seu filho para uma pessoa que mora lá em Itabuna para batizar? Aí eu chamo de irresponsabilidade. O padrinho deve ser uma pessoa que esteja próxima à criança, que viva próxima à criança. Agora, se essa pessoa que vive próxima lá no futuro precisou se mudar para outra cidade, é outra coisa. Mas você deve escolher padrinhos que sejam católicos, praticantes, que vivam perto, que dêem um exemplo de fé, que vivam a fé. Já pensou? Uma criança vê o padrinho vindo na rua e dizia para a mãe, mamãe, meu padrinho está vindo ali. Mamãe, ele caiu! Quando a mãe vai ver, o padrinho está bêbado. Dizia, como é que a mãe está vindo da Santa Missa com a criança, enquanto o padrinho bêbado na rua. Então, quando escolher, escolher pessoas que tenham compromisso com Deus, seja padrinho de batismo, seja padrinho de casamento, seja o que for. Pessoas compromissadas com Deus. Se não tem exemplo, para si não pode dar para a criança. Entendem, meus irmãos? Então, a igreja admite o batismo da criança, baseado na Sagrada Escritura, lá no Novo Testamento, Atos Apóstolos, por exemplo, onde fala que os apóstolos batizavam famílias inteiras. Então, na minha família inteira tem criança, na sua que está me assistindo e que vai me assistir também tem criança. Portanto, pode sim batizar as crianças. Porque as pessoas na ignorância, não, mas Jesus se batizou já adulto. Mas que ignorância terrível, né? Jesus, repito, batizou com 30 anos de idade, não porque ele precisava ser batizado. Ele precisava mostrar para o mundo para que ele veio. A confirmação que você vê hoje no evangelho do pai confirmando o filho que veio. Então, o alimento preferido de Jesus era fazer a vontade do pai. Então, não pense que Jesus se batizou com 30 anos e que todo mundo tem que se batizar adulto. Isso aí é pura ignorância. O batismo é para todos os pecadores, todos os filhos de Deus, todos aqueles que têm pecado. Toda criança nasce com o pecado original, a não ser que teu filho ou tua filha ou o filho desses protestantes aí nasceram em centro do pecado, né? Que é impossível, né? Então, é preciso que as pessoas estudem o catecismo para poder fazer a coisa certa. Então, que Deus abençoe o seu dia, que o Espírito Santo ilumine, que possamos ter uma semana de muito trabalho, de muita paz e de muita alegria. Vamos juntos caminhando na certeza de que Deus estará do nosso lado. Não se esqueça, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de participar da Santa Missa, né? Acabei de chegar e vim correndo aqui para fazer a catequese. Então, participa da Santa Missa, da sua paróquia, não deixe de participar. Você é batizado, crê em Deus e repito, acho que nem conclui aquele pensamento, se na tua família ou na tua casa tem alguém que não é batizado, corra urgentemente para que a criança, se é do criança, seja batizada. E não deixa as crianças crescerem, porque depois de uma certa idade, 7, 8 anos, vai ter que fazer o curso de batismo, aquela coisa toda aí. A mãe e o pai, muitas vezes, não tem um tempo, vai deixando, deixando, cresce, vira adolescente, adulto e não é batizado. Então, se é adulto e não foi batizado, procura a paróquia e procura receber a graça do Espírito Santo para que esse fogo abrasador de Deus, que João fala hoje no Evangelho, que Jesus batizará com água, com o Espírito Santo, ele batiza com água. E Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse Espírito Santo que vai inundar o nosso ser e nos iluminar e nos fazer caminhar e crer em Jesus. Aquele que crê no Senhor, será salvo. É bom que vocês leiam também as leituras de hoje, bastante interessante, viu? Então, olhem nas leituras de hoje. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.